Então vamos falar sobre conhecimento. Dá uma olhada numa lavoura como essa. Imagine que essas plantas são como se fossem pessoas. Nós quando estamos doentes, o que nós fazemos? Nós tomamos remédio. Porém, se a dose for errada, ela se torna um veneno. Se eu tomar amoxicilina para curar uma infecção, na dose correta, no período adequado, ok, é remédio. Se eu exagerar na dose, ela se torna um veneno. Mais do que isso, se eu permanecer utilizando o mesmo princípio ativo, vai causar resistência à bactéria. Assim é a agricultura. A ignorância tem trazido agora uma situação onde as pessoas querem rotular os defensivos agrícolas como agrotóxicos. Não é uma verdade. Assim como nós precisamos de proteção, as plantas também precisam de proteção. Elas não se defendem sozinhas. Para que elas cresçam saudáveis e produzam. Como essas aqui estão produzindo vagens, estão começando a encher. Olha aqui. Atacam insetos, atacam pragas, atacam doenças. E para isso nós utilizamos inseticidas, fungicidas e herbicidas. Que são produtos utilizados como defesa das plantas, para que ela produza o máximo. Então, não é incomum as pessoas se enganarem em dizer, ah, usei agrotóxico. Não é agrotóxico, porque ele é registrado, ele é testado e ele é aprovado, tanto para o ambiente, como para a saúde, como para o ser humano. Então, na realidade, quem fala agrotóxico, nada mais é do que uma ignorância. Porque o que nós usamos na lavoura, na agricultura, são os defensivos agrícolas. Assim como você defende o seu cachorro usando fipronil, por exemplo. O fipronil também é utilizado nas lavouras contra algumas pragas importantes, como cupim, formiga, que detona. Sem isso, as plantas vão ficar indefesas. Ou seja, se ignora o fato de que elas também precisam de proteção. Por esse motivo, adotando a fala de um grande amigo e conhecedor da cultura do milho, o Sr. Felipe Hasselman. Nós lembramos que não existe agrotóxico. É como um remédio. Mal utilizado é droga. Um agrotóxico só é agrotóxico se mal utilizado. Porque, na realidade, quando utilizado da forma correta, é um defensivo agrícola. Isso é agricultura. Isso é o que leva alimento à sua mesa. Isso é o que faz o Brasil crescer, gera emprego e traz uma melhor qualidade de vida. Por isso, fique atento. Não existe agrotóxico. Existem os defensivos agrícolas. Fica a dica.